e fala galera hoje quem tá falando aqui é jpqmp e hoje pessoal eu vim aqui pessoal para fazer uma série nova pessoal que é a série dos jogos mas eu gostei de p2 pessoal totalmente eu vou jogar um jogo e de vocês gostarem totalmente eu vou fazer uma série dele e depois de acabar para cerrá-lo eu vou e vou pesquisar outro jogo para jogar com vocês pessoal jogar com vocês não só fazer porque é os jogos mais queridos eu gostei no peito então eu vou fazer esses jogos e vou jogar pessoal então pessoal por favor deixe seu like se inscreva ativa o sininho pessoal e eu fiquei um tempo aí sem cavar por causa de algumas pessoas sabe que não está lá que pô aí na outra segunda ele na foi na outra segunda não pessoal foi na quarta eu fui na no sábado tem o pequeno o leio o conceito aí ele fez aí eu peguei ele pessoal e sem querer eu não tenho que eu fazer um vídeo de Minecraft por causa de meu controle que pô pessoal controle de xbox via botuf aí que por aí eu tive de comprar outro e hoje eu comprei e hoje eu vou fazer esse filho pessoal e pessoal passa aí nos canais parceiro aí embaixo se inscreva no canal ativa o sininho e lá comente pessoal vim pelo jpqmp desse pessoal então bora lá e se inscreva no canal e tomara que vocês goste do vídeo se inscreva no canal e também não se inscreva no canal e aí se inscreva no not pupil se inscreva no canal e mais para Chat intendido e aí e aí ap好好 Então pessoal, eu só quero deixar certo com vocês que vai ter uma hora pessoal, que vai dar uma piscada Aí vocês vão perguntar por que vai estar essa piscada, por causa, sem principal problema pessoal, porque tem hora que pulga Aí está essa piscada, então bora lá pessoal, eu vou botar um nome aqui, deixa eu ver aqui Ponto pessoal, eu pudei JPS, então bora lá e tomara que vocês gostem pessoal Pessoal, como eu gosto de fazer uma coisa boa, então eu vou no difícil Depois vai fazer ou no fácil, se vocês quiserem eu posso fazer uma série separada aí No fácil, no normal, só vocês quiserem, mas eu vou no difícil pessoal agora Então bora lá, a primeira tem que salvar primeiro Então bora lá, e tomara que vocês gostem pessoal Vou botar aqui Ok, pôsame o transvêlupador. É melhor. Isso, a coisa morada. Não chega! Você me ouve? Sim. Já já, eu morro. Inclinaos ante Cornelis. Que te ven? É genio, não posso te ouvir. Na verdade, estou muito longe, voando como um planeador ou algo assim. Eu me preocuparei deles. Llevo séculos luchando contra o mal. Que? Não tem nem corpo? A coroa é a mira pessoal do Quest. Ponto pessoal. Agora, nós estamos no controle. Deixa eu pegar essas peixinhas aqui. Porque quanto mais pessoal, nós pegamos mais forte, vai ficar pessoal. E pessoal, eu não vou ler quase nenhum pessoal. Então, me desculpa aí. Mas, as partes que vai precisar ler pessoal, eu vou... Pode vocês, por favor, ter uma pausa aí no vídeo, o que vocês quiserem ler. Porque, eu estou aprendendo ali pessoal ainda. Para ver o que está escrito aqui. Agora, eu vou pegar esse negócio aqui. Agora, eu vou pegar esse negócio aqui. Aí, eu vou vir aqui porque tem mais aqui. Então, porra lá pessoal aqui, por mim, vocês vão gostar dessa série. Como eu disse a vocês pessoal, vai ter uma hora aí de reitar uma bugada na tela. Aí, vai ficar piscando por causa de... É do aplicativo próprio. Tá entendendo pessoal? Olha, essa bugada assim. É do aplicativo. Não é do nome, memória. Assim, não é do aplicativo. É do próprio aplicativo. É do site. Tá entendendo pessoal? Aí tem hora de reitar essas bugadas. Deixa eu olhar aqui o que está escrito. o sato duas vezes o botão de salto aí ela explica de salta duas vezes e não é uma coisa de vamos dizer nossa que eu não sabia mas é melhor mas quem não sabe pessoal e é ponto eu sei um pouco ler pessoal aí para ler tudo fica difícil tá entendendo toma o graça bom então bora pessoal toma por favor eu sei tá chato pessoal mas deixa seu like para vocês verem eu tive de comprar outro controle que te consertar meu celular porque eu não gosto de deixar vocês tem vídeo pessoal e eu até fiz um vídeo de Minecraft e quem se preocupa quem se pergunta e vai ter vídeo de Minecraft e vai pessoal isso aí só é uma segunda série pessoal desculpa aí vai fazer essa por causa aí direta estamos de conta certa só a gente vai vai continuar com a nossa série e aí bom então fora e por favor pessoal passe no canal aí parceiro deixe seu like e e e e eu já tinha tato esse spoiler pessoal aí a uma amiga aí e eu já choquei muito e eu e ele os primeiros só não omitir pessoal os primeiros jogos que eu e ele jocou foi e por eu mesmo foi quanto eu vou pessoal o pessoal e vocês até o pau sair pessoal aquele mesmo esquema possa aí por favor que vocês quiserem só eu fez e aí e aí é para saltar nesse copo comer o pessoal e aí e você é salta duas feias ele salta ele você aperta uma feia no botão x e no e xbox é é aparece aí você aperta ele ele e salta mais alto e já vou conseguir que a minha primeira minha primeira meu primeiro poder é patato patato chute o que sendo é morro chute é rasteira e aí mas para nós pegar esses pichinhos pessoal vermelho tem um vermelho tem um tem um açú Ui, morri pessoal, fui para o rato, não precisa não rapazão, é minha mãe pessoal. Então, bora lá pessoal, tire, por mim eu vou estar sendo muito feito desse choco para vocês e pelo que eu gostei mesmo pessoal, é o segundo, eu ainda estou olhando qual choco eu taco pelo segundo, quanto será esse pessoal. Ou eu taco o primeiro choco que eu choquei, no P2, que foi Codelfuor, ou Quest 2 pessoal, eu ainda estou pensando ainda. Quando eu for, eu torci um insight aí para vocês, mas pelo que, pelo tanto de like, eu acho que vocês não gostaram. Mas muitas pessoas gostam desse, desse choco que eu estou chocando, quem, quem já chocou sabe que ele é bom, até o T2, você sabe. Você sabe que ele é bom, e pessoal, eu falo muito do que, vocês sabem, eu gosto de falar com meus inscritos. Os inscritos. Até que vocês não retornem, mas pelo menos vocês retornem no, do, como eu digo, no, vocês retornem no, vai para ir encaixando já. Se você retornem no, 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 no coisa aí, x, 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 x 4, tato, 4, tato, para quem se pergunta pessoal. Esse choco no tot, ele é de P2, eu estou chocando com o controle de x-pox, deixa eu ver o outro. Eu acho que esse vídeo pessoal vai ficar apenas uns 20 minutos por aí Oh my pessoal Ele não pode ficar mais de tinta por causa da minha memória Vamos embora Para lá Para se enrolar e formular Muito fora Ui, morri pessoal Morri, não tem nem para onde correr Ali era para eu apertar X, X, X e apertando Eu fui e apertei cortado Por lá Depois que vocês quiserem eu continuo pessoal Vai aí Tome, chute Toma Ponto para assaltá-lo Graças, Crash Mis poderes não tinham efeito contra eles La magia oscura mueve a esas criaturas Cosas extrañas nos aguardan Hora de terminar essa missão pessoal E aí E aí E aí Vem cima, amor Ponto, pessoal Pessoal, tomara de vocês gostaram Até a próxima Até a próxima E eu vou deixar esse vídeo por aqui pessoal Porque Ali já é uma batalha pessoal Que eu vai ter E se vocês quiserem outro vídeo dele Deixe seu like Uma meta simples pessoal 15 likes pessoal Então Por lá Por apoiar E até a próxima E fui E aí E aí